Olá Hypers, tudo bem com vocês? Continuação do vídeo do escape, gurizada. É o seguinte, acabei de chegar aqui de novo na Papalegos do meu amigo Evandro. E assim, o serviço já tá terminando, eles só tão colocando um coxinho ali e pronto. Cara, já até pintaram o escape. E vamos ver aqui o que resultou, né? Cês lembram do barulho? O barulho antes era bem estraladão, era direto, era só o cotoco. E agora, vamos ver o que que cê acha, véi? Cê acha que... Vai ficar... vai ficar topo. Barulho? Cê acha que é o mais máximo que estraladão? Estraladão é mais topo, né? E o cê, Evandro? Cê gosta mais sim ou estraladão? Não, mas o seu gosto. Cê quer o Evandro, dona aqui da Papalegos. É, pra fazer uma bagunça estraladão, não chama mais atenção, mas pra andar na rua no dia a dia... Não adianta, né, mano? E os homens bastam? É, um funcionamentozinho mais forte. O Evandro aí também, tá meio enchendo, os caras tão... Tá só faltando suportezinho. Aí, ó, os caras capixões, já até pintaram. Exato, esse aqui é o omegão. Aí. Aí, um pouquinho em vaso. Sério, um pouquinho em vaso no câmbio, é normal. Assim mesmo. Aí, ele por baixo, ó. Esse é o ômega por baixo. Blocado, diferencial, ó. Um pouquinho em melejados, faz parte. Diferencial dando uma melejadinha assim, é normal. Isso aí é normal, né? No mundo do omegão, é? No momento aí, é. É, galera. Olha aí, grisado. Cuidado no cair aqui, né? Eu tô ansioso, cara, pra... Tô ansioso pra ouvir. Cara, olha aqui o tamanho que era, grisado. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Aqui, ó. Ele era assim, um palmo só de escape. E aí, os caras emendaram aqui o cano. O canozão. Esse cano tem o quê? Uns duas e meia polegada? É. Esse carro, eu vou restaurar ele inteirinho, cara. Eu achei umas peças. Tava comentando, pessoal, no outro vídeo. Tem um lugar que chama tudo para ser ômega. O cara só quer assim, carro batido, que deu PT na coluna. Os caras têm uns frisos. Cara, friso de ômega, eu vou te contar, cara. Esses frisos encromados, né? Tipo, é tudo... O meu mesmo já tá faltando um lá na frente, ó. Aí, ó, parafusado aqui, tá ligado? Tipo, ó. Vamos ver se eu acho tudo novo. Esses frisos, hein? Vamos ver qual que é a expectativa do barulho agora dos seis canecos. Ele tá no álcool, grisado. Ele tá no álcool, esse carro. E bebe, gris, bebe. Agora a gente vai passar ele para a gasolina. É o seguinte, ó o cronograma aí. A gente tá aqui em Campo Grande. A Mari foi para a coxinha e eu fiquei aqui. Resolvendo que eu tinha que resolver que a gente alugou uma casa aqui em Campo Grande. Agora eu vou deixar esse carro, tipo, vou sentir como que ficou. Vou levar para o Joãozinho, né? Da Auto Show. O João vai ficar com ele aí amanhã, quarta, quinta e sexta. Na sexta o João me entrega esse carro pronto. Porque ele tem umas coisas para fazer ainda. Entendeu? Então falta terminar de mexer na futeca dele. Vai passar para a gasosa. E é isso aí. E aí. E aí. Vamos dar um rolê aqui. Aqui que o Junior Sgarage também fez o escape da 250. Videozinho aqui, ó. Os caras fez o Papa Legos. Os caras famosos aqui. Olha aí, Grijano. Uns turbão, turbinho, né? Filtrão de ar. Olha essa ponteira de caminhão. Esse é o ponteiro aqui de caminhão? Essa aí é. Droga. Mas o cara vai com medo aí, pô. Vai, né? Fica massa mesmo. Ih, gurizada. Aqui tem de tudo. Tem que chamar a atenção. Show. Aquele quatro polegadas. Aquele ali era do Junior? É, gurizada. Aqui fica na Bandeirantes. Para quem não assistiu o último vídeo. Último não. Eu não sei se esse aqui... Se o último eu falei disso. Mas o primeiro vídeo sobre o escape. O dia que eu deixei aqui, ó. Então o fluxo, Avenida Bandeirantes. Número 3688. Ó, 3.0. Cara, tô ansioso, hein? Na verdade, assim. Eu quero que chegue logo domingo dessa semana. Porque a gente já tá morando aqui. Tô ansioso pra isso. Quero mudar algumas coisas nos vídeos. Eu vou contar pra vocês. E... E o carro também. O carro ainda tá no álcool. Não vai ser álcool. Vai ser gasosa. É... Cara, tem algumas coisinhas pra fazer nele. E, gurizada, comenta embaixo aí. Eu sempre pergunto pra vocês. Cara, não sei pra onde começar. Se a gente flota esse carro. Se a gente pinta esse ômega. Vocês vão deixando pra nós aí. E aí. E aí. Ai, gurizada. Tamo finalizando aqui. E... Vamos ver agora se vai roncar, hein? É, isso aqui, ó. Isso aqui é o enjeito da madeira mesmo. Vamos ouvir como vai ficar esse escape, hein? Chegou a hora. Hi, hi. A partida no bicho, vai. Chama nós fora pra nós... O povo deve estar curioso. E eu também tô, hein? Tchau, tchau, tchau. Uma massa bem, né, velho? Isso é louco. Outra coisa, né, cara? Esse travar, né? Tchau, 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 tchau. Olha o barulho, né? Com massa, né, cara? Tá a hora. E mudou demais, filho. Tava estraladão. Bom, gurizada, agora vamos dar uma volta e depois nos outros vídeos... Nos outros vídeos vocês vão ver como ficou por dentro, cara. Aparentemente abafou bem, né? O que vocês acharam? Comenta aqui se vocês preferem estraladão tudo que dá ou vocês preferem desse jeito aí. Pra andar na cidade é melhor assim. Mas também vai ter uns dias que eu vou arrancar e deixar só o cotoco, beleza? Inscreva aí no canal. Tem vídeo todo dia. Siga nas redes sociais, arroba o canal Hype Game. E siga aí também o meu parceiro Papalegro Escapamento. Tamo junto, gurizada. Valeu. Falou.